Viva a mudança, meus amigos! Viva a mudança, camaradas! Eu queria só tecer meia dúzia de considerações muito breves para não amassar os queridos ouvintes e queria só citar um pequeno facto histórico. Em 1844, o célebre naturalista francês Charles Darwin escreveu que tinha nessa altura passado uma praga de gafanhutos na região autónoma da Madeira, que tinha destruído quase tudo o que era verde na ilha. Isto é um facto histórico e está escrito para quem quiser consultar. Mas, anos depois, passado um século, surge uma nova praga de gafanhutos que é justamente, surgiu em 1978, no dia 17 de março, com a subida ao poder do Dr. Alberto João Jardim portanto num movimento proto-fascista encabeçado pela flama. E essa praga de gafanhutos tinha como palavra de ordem roubar tudo, comer tudo o que havia para comer num mais curto espaço de tempo. E isso realmente eles fizeram e a história relata isso. E depois, a região autónoma da Madeira chegou a um tal ponto que batiu mesmo no fundo. E o sinal que nós tivemos, que esta sociedade bateu no fundo, foi ainda ontem, quando estive aqui duas altas individualidades, senhoras, doutoras, procuradoras, portanto, do Ministério Público. Portanto, as ilustres senhoras vieram primeiro cumprimentar o senhor fascista representante da República, depois foram cumprimentar o ditador, tranquilizar o ditador da Quinta Vigia ali embaixo, dizendo que ele não tenha medo porque as investigações estão em bem-maria, só vão ser retomadas depois de ele perder a imunidade, que é quando ele já estiver morto, na verdade. E o ditador ficou tranquilizado. De maneira que isto são sinais dos tempos, como dizia Jesus Cristo. E, portanto, a Seara está madura para a mudança, porque pior do que está, não pode ficar, a região autónoma da Madeira atingiu, o ponto mais baixo que pode atingir, a degradação política, a degradação social, a degradação económica. E, naturalmente, no meio disto tudo surgem os velhos do restilo, que são aqueles que dizem, ah, mas o candidato a presidente do governo regional não é doutor. Pronto, é verdade, ele não é doutor. É por ele, nascido doutor, que eu estou aqui a apoiá-lo. Porque, infelizmente, no reino dos doutores, nós já sabemos a que conduzia a Madeira. À falência, à miséria, à pobreza, ao desemprego, ao subdesenvolvimento. E, portanto, eu confio aqui no camarada Vítor Freitas, porque ele já deu provas de ser um homem vitorioso. Quando nós fizemos a primeira aliança para as autarquias, a primeira unidade, ensaiamos isso, e, em princípio, havia dúvidas se conseguíamos ou não. E, na realidade, foram sete câmaras que foram subtraídas ao PSD, ao regime jardinista. Portanto, o camarada Vítor Freitas é claramente um vencedor. Ele está a dar a mesma resposta aos madeirenses e aos incrédulos, e mesmo aos seus detratores, a mesma resposta que o Mário Silva, treinador do Sport Club Portugal, deu aos suportinguistas que o atraçoavam. Tal, ele não presta, é mau treinador, está servindo o desinteresse que não os do clube, mas o problema é que o treinador começou a ganhar os jogos todos, e os detratores calaram-se. De maneira que é a mesma coisa que se passa com o Vítor Freitas. É um vitorioso. E é um homem que vai levar a madeira à vitória, e vai libertar a madeira. Destes fascistas, conduziram a madeira a esta miséria, a esta pobreza, a esta desgraça. Tenho de dito.